E aí galera, mais um vídeo aqui, hoje a gente vai jogar Flight Line e aqui tá uma frase escrita Frustração é a motivação Mano, coisa mais sem sentido Frustração é a motivação Mas como eu prometi né galera, a gente vai com um avião grandão, da Lufthansa Nossa, tava tudo saindo, B747DMH1980, 85 Então vamos com esse mesmo, vamos pra aqui BTS 01 Beleza Agora vamos Vamo Aqui pra trás Eu não consigo me mover Meu Deus do céu Já volto com vocês galera Voltei galera Vem aqui O pneu Acelera Vem aqui Vem aqui Vamos ver Vem aqui Vem aqui Vamos fazer a volta brasileira? Tcham de volta brasileira isso aqui Por aqui ó Não Hum Enfim E aí E aí E aí Seis Brasileira Com o que tem Esquilho Esquilho Ou você é hidraulica Não é Não dá para não Hidraulica Ah, já era pra ter a primeira vez Vamos pôr os fecos aqui 40... só tem... 3 Beleza Agora a gente não apita, né? Por causa que eu tô... Vamos pôr... Vamos pôr Meu Deus, tem outro Vinicius aqui, ó! Vinibank Vamos pôr... Vamos pôr... Vamos pôr... O avião tá indo de lado? Isso é problema? O que foi o avião tá... O que tá indo de lado? Desculpa, desculpa, desculpa E aí? Não sei se deu... Um pouco... Perê... Por um... Qual o trajetro... Pra... Proide... Derea era... E aí? E aí? E aí? Tem colocado a gente... Por um cirúlul... Aonde que o avião tá indo? Me explica... Não, o avião é novo... Completamente... Ele é novo... Tá... Eu... Eu não sei o que que eu fiz com o avião... Ele tá completamente novo... Ele não me deixa virar... Ah, tá... Beleza... Tava sem o... Tava sem o... O... O outro, né? O... O... Ai, mãe fala... O outro tomate? Beleza... É... Tava sem memorable... Não vale ele... Fotis... 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 F 누구? Ai! Sobe! Sobe! Por que não dá pra ir no cockpit? Cockpit! Cockpit! Ah mano, o avião falhou! O avião falhou, mano! Falhou nada, né? Cara, mas eu tava virando e o negócio... Faz essa curva! Tava descendo, na verdade, mano! Boa aí, ó! Hum... Agora o meu é dele é H346 Hum... Beleza, vamos pra... Onde a gente tava, né? A gente saiu E dia 01 Beleza! Vamos lá... Vamos dar a ré... Quero ligar os... Vento calmo... Hum... Hum... O melhor que o consolo... Beleza! Vamos virar! Agora sobe! Tá, já deu? Vamos por acaso... Não... Tem que ir pra cá, porque eu acho que a gente vai pra... 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 O que é o meroide general? O que ele tava falando pra eu ir lá? Que foi por... Tom do... Abrirad... Né? Aqui... Não... Eu acho que... Ué, não fui entende nem nada, mano! O que é o meroide? Por... Hum... Infelizmente, mano, eu não tô entendendo! Não... Não, eu vou... Estou falando com o Bridget Eu não estou Ride Delerau Zoot Cara, eu não entendo A gente está em Ride Delerau? A gente está em Ride Delerau? A gente está em Doi... O que? Eu não estou entendendo nada O que? 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 A gente data A gente tá mais tranquilo Olha lá, já tirou os palcos? Nossa! Nossa, ele vai até? Olha! 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 Não vai vir um passão mesmo! Parece que ele está baixo, mas ele está bonito! Ele tem o pé! Olha que bonito! Olha! A gente vai ter que ir para lá! E aí, como que foi a pôr aqui? E aí, que foi a pôr? Isso mesmo, não é? É isso aí, eu vou sair. Ok, eu vou sair daqui. Mas eu vou conseguir porra. Eu acho, né? Meu Deus, eu estou com um flepe ligado até agora, mano. O single flap foi um plano inferior de uma cidade Sink rate, hold up Não sei, mas eu estou muito alto Sink rate, hold up, 400, speed landing Sink rate, hold up, 3200 Vou chegar a speed landing, e eu vou 100, peguei a speed landing Olha que ponto mano Olha o punter, olha o punter, meu deus mano. Abaixa. Mano, que sensacional mano. Vamos pôr aqui nos flaps, pra freia mais fácil. Vamos virar aqui, vamos lá pra cá. Conseguimos pousar o avião, então. Uma falha, mas foi bonito, esse ponto a gente ia ali, mas acho que não conseguia. A gente ia nos potras ali, né? Os potras. Mano, que pousou bonito. O que vocês acharam do meu corpo? Cara, o que foi bonito, cara? Eu fiz um punter ali. Muito bom. Sinceramente. O cara não tem paciência. Olha lá. Esse aqui. O cara não tem paciência. Ah, não. Ele estava ali. 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 Oh mano, como é que ele levanta? Você viu ainda? Ele levanta. Não. Olha o jeito que ele levanta aqui antes. Ele deve ser consciente. Beleza. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar frear. Ah, meu Deus. Vai. Dez mais vídeos, galera. Se vocês gostaram. Dez mais vídeos. Eu vi um vídeo no YouTube que o cara não conseguiu frear. Que bateu com tudo ali no negócio. E aí, que eu vi um vídeo no Facebook que você gosta. Dez mais vídeo no canal. Ui!